Volta a qualidade de cara, vencer o tempo! Naya Gelo! Vencer o tempo! Naya Gelo! . . . . . . . . O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é isso? O que é isso? Você pode manter o produto de um gás? Quem é que você faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Você não pode falar? O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Tem que ira em casa? Que ira que ira em casa? Sim, não há nada. Tem que ira em casa? Tem que ira em casa? Eu vou ir na casa. Eu vou ir. Fico a casa? Sim. O que a gente hoje está? Ele está muito olhando. Tem que ira em casa? A CIDADE NO BRASIL Será que você está fazendo isso? Eu acho que é isso aqui. Como você está fazendo isso? Eu tenho que ir para a casa. Eu tenho que ir para a casa. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma